Olá, bem-vindos a mais um encontro de geometria. A gente vai continuar os nossos estudos falando agora um pouco sobre a circunferência, que é uma figura bastante importante para a gente continuar os nossos estudos de geometria e poder fazer exercícios cada vez mais interessantes, mais complicados, mais perto daquilo que a gente espera de uma prova de competição ou uma prova legal de matemática. A circunferência, uma definição que eu vou falar de circunferência, as pessoas gostam de ver a gente desenhando a circunferência usando o compasso ou não usando o compasso. Eu normalmente desenho a circunferência no quadro ou usando um dedo ou então usando um barbante. E é legal você desenhar usando o barbante porque você vai usar exatamente a definição de circunferência. Então, a minha ideia vai ser a seguinte, eu vou escolher um ponto qualquer aqui do quadro. E escolhido o ponto do quadro, eu vou fixar uma distância entre esse dedo que eu vou colocar no centro, que eu vou escolher, e a ponta do giz. Então, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Eu escolhi esse ponto, então esse meu ponto vai ficar fixo, esse dedo vai ficar fixo. E eu vou manter esse barbante esticado e desenhar o círculo. Então, esse é um círculo de centro O, que é o ponto que eu escolhi, e o raio é essa distância que eu mantenho fixa. Bom, então, o raio vai ser exatamente qualquer linha que liga um ponto da circunferência, um ponto P, até o centro que eu escolhi no começo. Então, essa figura vai ser o raio. Se eu, por outro lado, tomar qualquer outro ponto Q aqui, óbvio, se eu traçar do Q até o O, também vai ser igual ao raio. Isso vai acontecer para todos os pontos da circunferência, porque foi assim que eu defini a circunferência. Agora, se eu, em vez de traçar o OQ, eu traçar PQ, o nome dessa figura vai ser corda. Corda tem muito... Bom, na verdade, o nome corda tem a ver com o desenho, que foi parecido com um arco e flecha. E, bom, todos esses elementos vão ser muito parecidos, vão ter tudo a ver com esse desenho do arco e flecha que eu falei. Esse segmento aqui, pelo segmento que liga P e Q pela linha do círculo, vai ser chamado de arco. E essa daqui, se eu for em linha reta, ao invés de ir pelo círculo, eu tenho a corda. Então, eu posso traçar várias cordas aí, vários arcos da circunferência. Uma corda muito interessante é aquela que passa pelo centro da circunferência. Então, se eu for continuar isso daqui, para cá, e considerar essa corda, tem um arco de 180, que a gente chama, um arco de meia volta, esse AP vai ser o que a gente costuma chamar de diâmetro. O que é um diâmetro? É uma corda que passa pelo centro da circunferência. Na verdade, ela vai ser a maior corda que a gente consegue desenhar na circunferência. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui nessa figura, e aí, essa história do arco aqui vai ser bem interessante agora, vou até apagar essa corda aqui. Na verdade, tanto o arco quanto a corda vão estar ligados a um outro elemento da circunferência bastante importante também, que é o que eu vou apresentar para vocês. Só que, por enquanto, eu vou apagar essa corda aqui para deixar mais claro o que eu queria. Pensa nesse arco aqui. Como eu posso me referir a esse arco? Eu posso me referir a esse arco usando esse outro raio aqui, esquece o diâmetro, e ficando com esse ângulo aqui, esse ângulo que tem um vértice no centro, é chamado de ângulo central. E aí, na verdade, o arco é o arco com esse ângulo central. Eu consigo me referir a arcos diferentes. É óbvio que arcos com o mesmo ângulo central são congruentes. Arcos com ângulos centrais diferentes vão ser diferentes. E a mesma coisa poderia ser com relação à corda. Tá certo? Então, aqui está o centro O. Se eu chamar esse arco de θ, desculpa, esse ângulo central de θ, o arco vai ser o arco θ também. Bom, a gente já conhece alguns elementos da circunferência. Vamos ver se a gente consegue apresentar outros elementos também importantes. Bom, aqui está uma circunferência de centro O, e eu já conheço o diâmetro. Se eu prolongar Se eu prolongar o diâmetro, eu tenho o que a gente chama de uma reta normal à circunferência. Tá certo? E essa reta normal, ela vai determinar aqui dois pontos diametralmente opostos. Vou chamar de T de R, por exemplo. Mas eu vou olhar mais para o ponto T. Nesse ponto T, se eu traçar uma perpendicular a essa reta normal, eu vou ter o que a gente chama de uma reta tangente à circunferência. Tá? Então, reta normal passa pelo centro. A perpendicular à reta normal no ponto de interseção com a circunferência vai ser uma reta tangente. E é óbvio que se esse ângulo aqui é reto, tá? Essa reta não pode ter outra interseção com a circunferência, tá? Você imagina que ela tenha outra interseção com a circunferência. Esse ponto aqui, imagina que esse ponto também estivesse na reta. Minha reta fosse assim, né? Se minha reta fosse desse jeito e cortasse a circunferência aqui de novo. Eu ia ter um problema porque como esse ângulo aqui era reto e isso daqui é um raio e isso daqui também é um raio, o meu triângulo formado aqui seria um triângulo isósceles. Portanto, os ângulos da base dele teriam que ser iguais. Como esse ângulo era um ângulo de 90, eu teria que ter outro ângulo de 90 aqui. E, obviamente, eu não posso ter dentro de um triângulo qualquer dois ângulos iguais a 90 graus. Porque, se eu tenho isso, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Se eu tenho dois ângulos já somando 180, o terceiro teria que valer zero. Ou seja, o terceiro não poderia existir. E aí, se o terceiro não existe, eu não tenho mais triângulo. Então, essa situação é, obviamente, absurda e o desenho que eu fiz é mais absurdo ainda para tentar ilustrar o que poderia ser uma reta tangente que intersectasse a circunferência em dois pontos. Então, isso não pode acontecer e as retas tangentes cortam a circunferência em exatamente um ponto. Bom, só para a gente encerrar por hoje, eu vou considerar aqui a minha mais uma circunferência. Só que agora, ao invés de pegar dois pontos como a gente está fazendo até agora, eu vou tomar três pontos. E aí, se eu tenho três pontos, eu posso traçar as cordas correspondentes a ele, essa corda, essa corda e essa corda. Ora, mas essas três linhas aqui formam o que a gente chama de um triângulo, o triângulo A, B, C. Se os vértices de um triângulo estão sobre a circunferência, a gente vai dizer que o triângulo está inscrito na circunferência. isso daí vai ser bastante legal para a gente resolver exercícios onde essa situação acontece. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.